Esse bando é de peso, é de muita tradição A torcida da outra voz tá aqui no bandozão Outra rata é o chuteiro e joga o céu e com amor O chuteiro joga em casa cheia, o bandozão e semeia É um gigante pausão, atropelando mais um, mais um, mais um, mais um